E aí, seus Joe! Eu sou o Diego e sejam bem-vindos a mais um vídeo! E rapaziada, no vídeo de hoje aqui no canal, vamos fazer aquela paródia ou um conteúdo tipo de comédia, rapaziada. Mas como assim de comédia? Seria o quê? É a interesseira rapaziada da Pop 110i. Não só eu que já fiz isso aí, vários youtubers também já fez, que nem Renato Garcia, o Mike021, que ele faz com as mulheres mesmo, né? Então, rapaziada, nós vamos fazer tipo o quê? Eu vou pegar uma bicicleta elétrica e vou testar a humildade de uma interesseira, entendeu? Seria um amigo meu, vestido de mulher, e eu vou testar a índole dele, rapaziada. Tipo o quê? Ir no lá e ver se ele vai, ou ela, né, vai montar na bicicleta, rapaziada. É elétrica, é elétrica. Aí, se ela não se interessar, eu vou lá e vou pegar a Pop 110i, rapaziada. E se ela montar, nós vamos dar o perdido dela, rapaziada. E pra vocês não perder nenhum vídeo desse no canal, vai se inscrevendo, deixa seu like, porque eu posto vídeo toda semana. E você se inscrevendo e deixando um like, você não perde nenhum vídeo aqui no canal, entendeu? E vamos começar o vídeo, rapaziada, sem delongas, sem enrolação, que tá muito engraçado, rapaziada. Vocês vão gostar pra caramba. E se vocês quiserem também que eu faça a parte 2 também, dependendo você deixando no comentário, entendeu? Dá umas ideias de vídeo pra nós, rapaziada. Então bora pro vídeo que tá muito engraçado, mano. E aí, rapaziada, vamos ver se nós encontram alguma mina por aí de bike elétrica. Vamos ver, vamos testar a humildade, rapaziada. Tem que ser humilde. Vamos ver se nós achamos alguém por aqui. Não ia subir lá, mas eu vou por aqui mesmo. Ó, ó uma ali, ó. Essa moça aí. Nossa. Meu Deus, hein. Que morena, hein. Eu vou encarar, rapaziada. Vamos lá. Ó, parou. Será que não vai levar, rapaziada, de bike elétrica? Esse é humilde. Oi, boa tarde, moça. Oi, boa tarde. Tudo bem? Tudo. Como é que é o seu nome, moça? Boa noite. O meu é Diego, prazer. Bom? Diego. Diego. Você mora aqui mesmo, na cidade? Não, moça. O que você tá fazendo aí, moça, parada nesse lugar aí? Tá caminhando. É? Tá caminhando? Ó, deixar o corpinho fitness. Você é linda, hein? Obrigado. Ah, tá. E aí, moça, mas faz tempo que você mora aqui na cidade? Não, eu faço. Quantos anos, já, que você mora aí? 20 anos. 20 anos? E você? Eu? É, eu também tenho uns 15 anos que eu moro aqui. Interessante. Interessante. E aí, vamos dar um rolê aí, moça. Mostrar a cidade pra mim, hein? Mas não vai nessa parte aí? Nessa bicicleta? É? Mas dá um rolê aí. Tem até velocímetro, ó. Não, não vai andar com bicicleta, não. Crego, ridículo. Não, moça. O que que tem? Não tem nada a ver, não. E a humildade? Não, ridículo. Eu não sei, não. E a humildade, moça? Não, não. Nossa. Beleza, então. Falou. Metida do caralho. Não dá nada, não, rapaziada. Vamos pegar a pop. Vou lá buscar a pop agora. Metida! Nossa senhora. Que fora, hein, mano? Aí, rapaziada. Pegamos a pop. Ó. Vamos ver se agora ela vai se interessar. Só que não vai se vingar, rapaziada. Será que ela vai estar pra cá? Olha ela lá, ó. Tá no mesmo lugar, fi. Ó. Meu Deus. Ai, ai, ai. Que coisa linda. Esperar esses carros passarem. Oi. Tudo bem, moça? Nossa. Ai, tudo bem? Ô, moça. Você... Deixa eu afogar aqui, peraí. Você... Nossa. Você é daqui mesmo? Como é que é o seu nome? Meu Deus. Como é que é o seu nome? Valentina. Valentina. O meu é Diego. Tudo bom? Tudo bom. Você mora aqui faz tempo? Faz 20 anos. Ah, é? Ah. E aí, você... Olha. Gostou da moto, moça? Gostei. Ah. Ai, que bonita. É, 110, moça. Nossa, 110. É, cilindrada. Interesseira da porra. E aí, vamos dar uma volta? Vamos. Onde vai? Dura que eu não trouxe capacete. Você espera um minutinho pra mim buscar o capacete? Espero. Vou lá buscar. Você espera aqui na sombra aqui? Quero, tá bom. Aí, rapaziada. Fui buscar o capacete lá em casa, lá, mano. Nossa, olha. Tá esperando, hein? Meu Deus. Vai se fuder comigo. Vou tacar, sei lá, no meio do mato. Aí, moça. Dá sua cor ainda, hein? Nossa. Vai, põe aí. Tá mesmo. Aham. Vamos dar um rolezinho aí. Você sabe alguma sorveteria aí perto aí? Não sabe? Eu sei onde tem uma sorveteria. Segue eu. Muta aí. Tá bom. Bora. Vai se fuder comigo. Nossa, pesado, hein, moça. Cochona, hein? Nossa senhora. Isso, é? Gostou? Rapaziada, eu vou dar um perdido nessa mina, mano. Vou tá com ela lá no meio do mato lá. Aí, rapaziada, nem imagina. Eu vou largar ela na sorveteria. Você tá achando que vai tomar sorvete comigo. Calma. Vou largar lá naquele mato lá, rapaziada, ó. Ô, moça, é legal. Lá tem uns quiosques. É fora da cidade. É, fora da cidade. Ah, tem sorvete? Tem. Caralho, não cai, não. Pera, nós não vai cair, não, caralho. É ali, ó. Lá no final, lá. Rapidão, nós já chegamos lá. Tomar aquele sorvetinho gelado. É. Pode ir creio. Calma aí, sim, calma. Relaxa. Pera. Ai, cuidado. É que é fora da cidade aqui, sabe? Não parece que é só ver. Nossa, que mulher pesada da porra. Vai pinar a moto. Aí, ó. Você tem que fazer isso aqui com o interesseiro, ó. Tá chegando já. Vai, sua interesseira do caralho. Vai, sua interesseira do caralho. Vai, fica aí, ó. Aqui, ó. Vai, desce. Vai, fica aqui no meio do nada pra você largar a mão da sua interesseira. Você tá lembrado de mim? Não. Não, tá lembrado? Então dá aí esse capacete aí. Eu sou o da bike elétrica lá que você desfez. Daí. Vai. Fica aí, sua interesseira do caralho. Não adianta chorar, não, fi. Falou. Fica aí. Fica aí. Interesseira do caralho. Vai, fica aí, sua vagabunda. Tá vendo aí a coisa que tem que fazer com interesseira? Puta do caralho. Enfim, rapaziada. Esse foi o vídeo no canal. Espero que vocês tenham gostado. E, né, isso é uma paródia, rapaziada. Isso é, tipo, uma comédia no canal. Fazer vocês se divertirem, entendeu? E deixa, rapaziada, no comentário aí, se vocês tiverem mais ideia de vídeo assim pra nós. E eu vou deixar umas partes de erro de gravações aí pra vocês. Se inscreve no canal. Deixa seu like pra não perder nenhum vídeo aqui no canal, rapaziada. Fui. Oi, moça. Oi, que desligado. Vai. Oi, moça. Fala mais alto, viado. Oi, tudo bem? Ô, moça. Instagram. Que bonita. Peraí, vai, fala novo. Gostei. Não, ai, que bonita. Ai, que bonita. É, 110, moça. Nossa, 110. É, cilindrada. Prato de mim? Não. Fala com a voz melhor, pô. Não. Não, tá lembrado? Ô, moça, você que pediu um táxi? Minta aí. Você vai ter que ficar aí, eu vou pegar pop. Verdade, vai lá pegar pop. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.